Ai, é um leão Pra quem achava que o safari da manhã já tinha sido bem emocionante Eu não imaginava o que estava por vir à noite Umas quatro e meia da tarde nós saímos do hotel Nós nos encontramos com babuínos Então a gente continuou andando pelo parque até encontrar um elefante O chamey perdeu os outros testes porque ele tem um bom testes Ele caiu ou algo que aconteceu? Ele se rompiu Eu acho que ele se rompiu Vem, vem Nós estamos falando sobre você Mas a gente não pode chegar muito perto dele porque o elefante é extremamente temperamental E quando você menos espera ele pode vir correndo atrás de você A uma velocidade de 35 km por hora Nós encontramos zebras Uma hora nossa guia resolveu sair da trilha e entrar no meio da savana E a gente encontrou com dois leões machos Que aparentemente tinham acabado de se alimentar E só estavam querendo dormir e fazer a digestão Ainda bem que a gente encontrou os leões depois deles comerem Esses leões vivem nessa área do parque Então eles já são bem conhecidos pelos guias Porque eles têm um hábito territorial Eles ficam sempre na mesma região A gente acabou cruzando com uma manada de búfalos bem mal encarados Passar a mão no búfalos de All Street é fácil Quero ver passar a mão no búfalos desses aí Quando finalmente ficou tudo escuro A guia ligou o farol em holofote Para começar a procurar pelos felinos Foi nessa hora que a nossa guia ouviu no rádio Que os leões estavam acordados e na ativa Saímos da estrada Entramos no meio da mata E chegando lá a gente viu uma cena não muito agradável Mas que faz parte da mãe natureza A próxima cena não é recomendada para crianças vegetarianos Crianças vegetarianas Pessoas de coração sensível Pessoas de estômago sensível Pessoas que acham que sua carne vem do supermercado E búfalos O leão que a gente tinha visto dormindo à tarde Estava devorando o resto da presa dele Que no caso era um búfalo O outro leão que também estava dormindo acordou Agora acabou de dar de cara contra o leão Sentadinho Agora começou a vir na nossa direção Agora está chegando mais perto Pai eu te amo Mãe eu te amo Só que o primeiro leão não estava muito afim de dividir a comida Com o coleguinha O leão deitou em cima do búfalo Para proteger a presa dele Para não dividir Nós ficamos ali um tempo observando essa cena bonita Até que a gente percebeu que estava na hora de voltar para o hotel Para a nossa ceia Foi aí que entrou o Murphy na história Tchan 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 A nossa guia foi ligar o carro E o carro não pegou Finalmente socorro chegou O nosso resgate Agora quero ver quem é que vai descer Quem vai ter coragem de descer do jipe Para amarrar um carro no outro E a gente começou a ficar um pouquinho preocupado Porque um dos leões estava se alimentando Mas o outro não Leão Agora está de noite Aqui do quarto Dá para ouvir o rosto dos leões E chegam até 5 km de distância Pensa no medo Aí começou a parte de trapalhões dessa história O namorado dela Que também é guia aqui no parque Conseguiu amarrar uma corda No engate do carro dele E colocar no engate do nosso carro A corda que estava no engate dele Soltou e caiu no chão E o leão lá Assistindo tudo Aí a nossa guia falou para ele Sai do carro Pega a corda E põe de volta Foi aí que ele respondeu O fim acabou dando certo De colocar as cordas De puxar o carro E a gente conseguiu ligar o carro E com uma hora e meia de atraso A gente acabou chegando no hotel Com uma bela história para contar E esse foi o dia que a gente foi assistir os leões jantando E quase virou a janta dos leões Depois de tudo isso então Vamos medir a saturação Como vocês já sabem Eu vou colocar o meu dedo no oxímetro O Rodrigo vai filmar E cortar antes de aparecer o resultado Vocês vão deixar aqui embaixo Nos comentários do Youtube O número entre 40 e 70 Com o seu palpite de quando vai dar a minha saturação E aquele que acertar Ou chegar mais perto da resposta certa Leva esse brinde Não esqueça de deixar seu palpite E o resultado sai semana que vem Na quinta-feira Na página do canal no Facebook Até o próximo vídeo Se estivermos vivos Eu vejo Búfalos mortos Com que frequência? Todos os dias Sua lâmpada está traindo Liberlas